Ó que que deu a quebra de asa Agora, 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 agora Diego Ô Diego Olha só cara Quebra de asa agora Tá, tá, tá Ô bigode Como é que tá? Na minha frente cara Ó Hã? Se eu quebrar de asa com o amigo dele ali Agora, agora, agora Aí ó, amigo dele Fota merda cara Agora, hã? Quebra de asa agora Agora, agora, agora Eu não sei ninguém na frente Não, não sei ninguém Eu vi querendo apodar ele, mas Não, ele passou aqui Ele viu o colega Ele viu o caderno Olha só cara Chegou hein Olha só cara Dá dó viu Fazer o que Agora, gente Galera, agora Ó Zéu Eu vi esse fogo O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo O fogo